Meu nome é Reni Silva, sou do Comcaste de Alemão, no Rio de Janeiro. Sou responsável pelo Jornal Voz da Comunidade e hoje estou aqui visitando a Sulac. Para mim é um prazer estar aqui, é o primeiro rabo vindo aqui conhecer. Então acho que é uma coisa muito gratificante para mim, uma coisa muito legal. Estar conhecendo a Sulac, essas pessoas maravilhosas, acho que isso tudo é muito bom. E o meu Twitter é arrobaRenê__Silva__RJ ou arrobaVozDaComunidade.